A manhã começa a bater no meu poema. As manhãs, os martelos velozes, as grandes flores líricas. Muita coisa começa a bater contra os muros do meu poema. Escuto um pouco, a medo, o ruído das gargulas, o rodopio das rosáceas do meu poema batido pela revelação das coisas. Os finos ramos da cabeça cantam mexidos pelo sangue. Talvez eu enlouqueça a beira desta treva rapidamente transfigurada. Batem nas portas palavras, sobem as escadas desta intimidade. É como uma casa, é como os pés e as mãos das pessoas invasoras e quentes. Estou deitado no meu poema. Estou universalmente só. Só deitado de costas, com o nariz que aspira a boca que me desce. O sexo negro dos quieto pensamento. Batem, sobem, abrem, fecham, gritam a volta da minha carne, que é complicada carne do poema. Uma inspiração frende lírios na minha testa, frende-os ao meio, como os raios fendem as direitos taças de pedra. Eu sorrio e levo pela mão essa criança poderosa, uma visita do sangue cheio de luzes interiores. Acompanho, como tocando uma espécie de paisagem levitante. As palavras, pessoas, caudas luminosas, ascéticas, aldeias. É a madrugada e a noite que rolam sobre os telhados do poema. É Deus que rola e a morte e a vida violenta. E o meu coração é um cartiçal à beira do povo, que até mim separa os espinhos das formas e traz sua pureza aguda e legítima. Trazem liras nas mãos, trazem nas mãos brutais pequenos cravos de ouro ou peixes delicados de música fria. Eu enlouqueço com a doçura dos meses vagarosos. O poema adói-me, faz-me. O povo traz coisas para sua casa. Do meu poema. Eu acordo e grito. Bato com os martelos dos dias na minha morte. A matéria secreta de que é feio o poema. Amanhã começa a colocar o poema na parte mais límpida da vida. E o povo canta-o enquanto crescem os campos levantados ao cume das seivas. Amanhã começa a dispersar o poema na luz incontida do mundo. O poema de Héberto Hélder. Opoema de Héberto. Opoema de Héberto. Opoema de Héberto. Opoema de Héberto. Opoema de Héberto.